Tá querendo comprar um Minecraft original, mas não sabe aonde, cara. Dá uma passada na Troid e a gente MC, eles vendem um Minecraft original muito barato, cara. Tem semi-full, full, o que você precisar, velho? Discord, Nitro, Netflix, dá uma passada lá, velho. Valeu. Rapaz! Ô... Ô, vampira. Mexicano. Me paga uma Spectre aí, velho. Fala uma entreguinha aí. Pobre. Por favor. Valeu. Valeu. Depois da caralho em troca, hein? Olha... Negão, depois você vai rodar, hein? Dois meio, dois meio. Você ganhou. Vou cegar, nós entra, negão. Vambora. Tem por aí, seis. Peguei outro meio. Obrigado. Porra nenhuma, vou plantar. Fecha a porta aí. Eu tamo lá. Ih. Tem cara subindo aqui. Tá aqui em riba. Ó. Tá aí não, tá aí não. Agora tá. Porra, tem que brocura. Quebrou a porta. Pera de conta. Quebrou a porta, arrombado. Homem também. Desgraçado. Tem que ter um cara escondido no cantinho, cara. Amém, irmão. Amém. De volta. Cara, muito tempo, velho. O cara é Deus. Me reviveu. Planta aí, ô... Ô, Lipe. Planta aí, Lipe. Planta, planta, planta. Caralho, Lipe. Planta. Tá na Disney, hein, cara. Meu Deus do céu, velho. Ô, Lipe. Vou trazer o derrame. Não vou xingar, não. Porque ele me... Puta que pariu. Pera em cima. Pera em cima. Pera em cima. Cara, você é o Travis Scott? Eu sou um inglês que parece carioca, eu acho. Não, você é um Travis Scott. Igualzinho o Travis Scott. Não, mano. Tipo, a dublagem do... Dele, velho. Puta, minha tá mochando? Não parece um... Cortando a visão. Eles vão te ver. Acho que são gente. Ele tá me voando. Ele tá me voando. Ele tá me voando, velho. Pera em cima. Pera em cima. Pera em cima. Eles acham que são gente, tá ligado? Pega a bomba aí. Caralho, eu posso me curar, Sage. Você pode, você taca fogo no chão. Sim. Ela me curou. Eu também. Tipo, Sage. Lipe, você não precisa me curar. Ou curar a vampira, o Gustavo. Cura-se. Cura-não cura eles. Porque a gente pode se curar com fogo. Pera, mano. Cura eu. Me amarrei nos outros. Você também se cura, pô. Taca a bomba no chão. Taca a bazuca no chão, você vai recuperar a vida inteira. O cara não tem nem respeito, velho. Não, o cara é louco. Passa o pipi o louco por trás, na frente. Na verdade, o Fedão, onde você tirou esse nome, cara? Ah, moleque. Ontem eu tava jogando com o maluco. Eu peguei. Olha também da minha arma. Eu tava com um sniper. Hum, gostoso. Esse jogo tá maravilhoso, velho. Eu vou ver esse jogo. Não dá, jogo desgraçado. Peraí, peraí. Eu vou fazer um teste. Rapaz! Querem alguma coisa? Não vou. O cara isolou a pisola, velho. Vou voltar e vou comer o rabo de todo mundo agora. Ah, é? Faz isso então. Se vira. Beleza. Você vinha aqui, eu mato. Eles vão temer. Não é sua aqui, velho. Nossa, que comunismo. Obrigado. Mais, mais. Cuidado, tem aí do lado. Vai, eu voltei. Mata. Faz isso. Puta que pariu. Acabou a bala, senão eu vou fazer isso. Reata a um inimigo. Você tinha um trabalho, mano. Ah, eu faço isso dentro, né? Não. Só Sam me paga. Não é um bloco, né? Ele não conseguiu. Perdão. Saiu. Sabe que você tava devendo ir da primeira partida, né? Agora vira aí. Vira aí. Você vai apagar o da primeira partida. Isso. Não pode olhar, não. Não pode olhar no olho. Não pode ver os sortidos, não. São bombons sortidos. Onde que será que tá o viadinho? Aí, pipi louco, você mata na faca, é 10 conto, hein? Olha só. Mentira, 10 conto, nada. Ah, comecei a ligar o PC aqui, né, mano? Comecei a... Ninguém... Pior que o meu botão de atirar é onde eu ligo o computador, não dá pra me atirar, não. Alguém vai no meio, o cara joga com o pipi louco agora. Nossa senhora, te amo. Ai, vai tomando o cu. Tomando o cu, velho. O cara me levanta, o jacar é que nem merda. Vai tomar o pipi louco. Vai, pipi louco, confira. 150, velho. Tá menos 100, então, com a D50 também. Puta que pariu, o pipi louco. Sai daí. Sai daí, sai daí. O carrinho, meu Deus. Pipi louco, liga o monitor. Sai daí, sai daí, caralho. Você tá matando o seu amigo, velho. Cara, você fazia churrasco de baiano. Puta merda, susto, filha da puta. A gente veio matar ela na caminhada. Passou a armadilha, que passou a armadilha. Passou a armadilha. Mano, caralho, velho. O gato, os caras spawnam o nada. Caralho, gato, mas é evita do bagulho. Puta que pariu, fudeu, fudeu. Eu tenho problema de Parkinson, tô tremendo. Ele tá na esquerda. Acho que ele já tá no bomb, velho. Eu tenho síndrome de Down também. Cara, tem tudo, gato. Qualquer doença eu tenho, tá aí no B, filha da puta. Oxi, tá gemendo? Olha aqui a sua voz. Que isso? Que isso é bom favor, meu Deus? Que isso é tropado? É o TRK, é o TRK. Meu Deus, não deu tempo, porra. Meu almoçando precoce, não deu tempo. Caralho, eu tenho que ter mais pouco, velho. Eletrofunk é o som do milênio. www.eletrofunkbrasil.com.br